Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo! Nesse novo dia que o Senhor nos presenteou, convido a todos com imensa alegria a nos reunirmos para iniciar esta manhã com uma oração especial. Vamos abrir nossos corações diante de Deus, trazendo nossas súplicas gratidão e louvor a Ele, que é digno de todo o nosso amor. Nesta oração da manhã, convido cada um de vocês a se conectarem com o Pai Celestial e a sentir sua presença amorosa em cada palavra proferida. Que nossas vozes se unam como uma sinfonia de fé, esperança e entrega, enquanto buscamos sua vontade, para este novo dia que se inicia. Antes de prosseguirmos, quero lembrar a todos que, todos os dias, às 18 horas, temos um encontro marcado para oração da noite. É um momento para agradecermos pelo dia que passou, refletir sobre nossas ações e descansar em Deus, antes de nos entregarmos ao descanso da noite. Portanto, espero que possamos nos encontrar novamente no final do dia, para estarmos novamente na presença do Senhor. Nesse momento, vamos iniciar nossa oração da manhã. Convidem suas famílias, amigos e colegas para se juntarem a nós, e vamos abrir nossos corações ao Deus que nos ama incondicionalmente. Que esta oração seja um momento de renovação espiritual e de fortalecimento, para podermos enfrentar o nosso dia, com fé e confiança no nosso Senhor e Criador. Queridos irmãos e irmãs, convido a todos a fecharem os olhos e abrirem os corações para iniciar nossa oração nessa manhã. Vamos nos abrandar diante do Senhor, e permitir que sua presença encha nossos seres. Respirem profundamente e se conectem com o Pai Celestial, pois é Ele quem nos ouve e nos acolhe. Que esta oração seja um momento íntimo e sincero, onde possamos entregar a Ele, nossos anseios, gratidão e louvor. Em silêncio, apresentemos agora nossos pedidos, e juntos, busquemos a face de Deus. Amado Deus, Pai misericordioso, louvado seja o Seu Santo Nome nesta linda manhã. Neste momento especial, com amor, nos unimos para agradecer e buscar Sua presença em nossas vidas. Senhor, desde o nascer do Sol, queremos expressar nossa gratidão por todas as bênçãos que nos cercam. Obrigado Pai, pela dádiva da vida, pelas oportunidades que nos concedeu e por cada pessoa que o Senhor coloca hoje em nosso caminho. Hoje, clamamos pelo Seu discernimento e sabedoria. Guias-nos em cada passo que dermos, iluminando nossas mentes com a Sua verdade, e nos capacitando a fazer escolhas que honrem e glorifiquem o Seu Santo Nome. Pedimos, ó Deus, que Seu amor e misericórdia nos acompanhem ao longo deste dia. Envolva-nos em Seus braços protetores, para que enfrentemos os desafios com coragem e confiança, sabendo que o Senhor está sempre ao nosso lado. Pai Celestial, ensina-nos a sermos pacientes e piedosos com os outros, assim como o Senhor é conosco. Que nossas palavras e ações sejam sempre marcadas pelo amor, e que possamos ser vias de bênçãos na vida das pessoas ao nosso redor. Ao refletirmos sobre este dia, reconhecemos que nem sempre somos perfeitos e que também cometemos erros. Pedimos humildemente o Seu perdão, Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça e perdão, que acolhe todos os corações arrependidos. Senhor, neste mundo atribulado, clamamos por Tua paz e misericórdia. Pedimos que Sua paz, que excede todo o nosso entendimento, encha nossos corações e transborde para todos aqueles que encontramos nesse dia de hoje, para que sejamos instrumentos de paz, amor e harmonia em meio a tantos sofrimentos. Colocamos em Suas mãos, nossos entes queridos, nossos amigos e todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Que Sua presença console e fortaleça a todos eles, dando-lhes a certeza de que não estão sozinhos. Pai, peço que o Senhor envie Seus anjos para habitar ao nosso redor, nos guardando de todo mal e livrando-nos de qualquer armadilha, que o inimigo possa tentar nos preparar. Concluído esta oração, quero agradecer mais uma vez por Sua graça e bondade em nossas vidas. Que este dia seja repleto de amor, alegria e vitórias conquistadas com o Seu auxílio. Antes de finalizar, gostaríamos de pedir seu apoio neste canal. Se você gostou desta oração e deseja ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo. E lembre-se que às 18 horas teremos a oração da noite, então nos encontraremos novamente para buscar a presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém. 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 Amém.